Música 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 Então essa é a catch-up de dia, cara Vamos entrar aqui tem solução, pulpo Então, eles estão aqui, e depois eles estão aqui, e depois eles estão aqui. Eles estão aqui, e eu faço o meu amateur, que eles estão aqui fora. Mas o botão é um pouco mais tarde, então tem duas linhas para o outro lado. Eu não tenho nem o dinheiro. Mas eu tenho que colocar um pouco mais para o outro lado. Então, vamos lá, vamos lá. Sim, vamos lá. Reza! Reza! É muito bom. O que foi? 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 O Brasil da Céia é um lugar para ser Brasileiro Vamos fazer o que eles se interpretam Agora que estamos para fora, por aqui E aí, você nota? Ô, bleco! Vamos fazer um arroz de morada, olha. Tipo um blázinho aí. Tá bom lá, tá bom? Tá bom lá, tá bom lá, tá bom lá, tá bom lá. Tá bom lá, tá bom lá, tá bom lá! É isso que vai ficar alguma... Rápido? A parte da... É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. É tudo. A CIDADE NO BRASIL Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.